você está em boa viagem que é um caso desse conteúdo pessoal que eu vou te levar até aqui no outro lado né no caso é a avenida visconde de equitunha um inscrito aqui queria saber como é que era no outro lado vou apresentar pra você vamos por aqui é no caso gente chegou ali na ciclovia na ciclovia vou até lá na ingredindo a senhora da boa viagem isso aqui é o parque do andor e esse vídeo aqui vai exclusivamente para o meu canal rastro bike na cidade é o novo canal né que fiz a só que a família de lula é só meio de lula a estauta aí embora isso aqui é um parque muito bom disse eu recomendo você conhecer esse parque ela é bem movimentado final semana ao sábado e aos domingos tem aqui a sua direita pista de skate essa coxa para entrar daqui aqui é o estacionamento não vai pagar estacionamento caso você deixar seu automóvel aí e vamos aqui e caso você pega o sentido zona sul não é você vir lá do recife antigo passa aqui pela avenida visconde de equitunha é que eu entra aqui ó é legal tem uma ciclovia e passar por lá da ciclovia que ela é bem estreita meu querido poxa complicado é isso e isso e ela é bem movimentada não havia a principal aqui essa via aqui eu tô vendo pela venda da menor magalhães do recife pode pegar direto tu vai chegar aqui nessa avenida que vai chegar lá no shopping gararapos que logo aí embaixo não sei se você já morou aqui né se já morasse aqui deixa teu comentário eu vou adiantar aqui eu vou adiantar aqui tá daqui complicado tem bastante moradores de rua tá vendo só muito moradores é legal aqui tem bastante pé de áudio como você está vendo é isso que eu acho muito massa que não existe é isso que eu vi acabou por aqui o negócio da bexiga esse eu não acredito é um pouco o deserto para andar por aqui o empregado né eu conheço o que eu estou indo contra mão aqui é bem pertinho do chope recife o que daria a boa viagem a igrejinha né o mercado pós viagem é logo aí em cima eu vou entrar aqui nessa rua já vai dar logo ali a igrejinha tem que passar para o lado da esquerda o que eu vou estar aí atrás olha só como é fácil aí a frente é a avenida o celeiro a guiar essa rua que eu estou é rua setubal e essa que eu vou pegar subindo é rua barão de sousa leão essa rua barão de sousa leão tu pode pegar direto vai chegar no aeroporto internacional do recife acredito que seja em cinco quilômetros daqui a igrejinha que a gente chegaram até lá no aeroporto é muito perto aquele prédio lá à frente é um hotel essa aqui que é a famosa pracinha né a famosa pracinha deixando você atualizado tem tacos para você aqui ó tu também caso queira ir para outras praias tu também é um pessoal que faz uns passeios para outras praias como cacalheitas caruaru também ai deixa eu ver vamos pegar subindo direto caruaru também deixa eu ver mais porto de galinhas praia dos carneiros né praia é muito linda praia dos carneiros tem as opções de passeio de catamarã é um passeio de lancha parece também é um passeio de lancha parece também olha só como é tão fácil você tirou suas dúvidas é você que tava com dúvida como é ali por trás no parque de galinha nossa essa aqui é muito fácil demais pô e é isso ai meu querido aqui é recife aqui é penambuco aqui é brasil é vou ficando por aqui não deixa o like deixa o teu like que é importante não é inscrito se inscreve no canal vai me ajudar bastante certo e aí chego até aqui na frente é hora de se encontrar um bom restaurante é um bom restaurante esse restaurante aqui aqui também gente é um hotel ó é legal esse parque parque hotel é o nome do hotel e é isso aquele beijo e aquele abraço até em breve